Pessoal, a gente tá ao vivo aqui, ó, e a bola do menino caiu lá, o moço vai tentar pegar, gente. A gente vai acompanhar tudo isso aqui, se vai dar coisa... Tá bom, não vou filmar mais não. Ele não autorizou a divulgação da imagem. Quer que eu pego? É, melhor você que tá de tênis, fica descalço, entra até lá na canela. Dá licença, quer que eu pego? Vai lá, vai lá. Filma, filma! Vai pegar, vai pegar! Vai pegar, gente! Olha a cara da criança depois que pegou, a cara de felicidade. Nunca teve uma bola na vida, quando tem caiu dentro d'água, gente. Eu vou matar mesmo assim. Volta lá! Isso a Globo não mostra, mas a gente mostra pra vocês aí, viu? Aqui, ó, a bola caiu dentro do rio. Ele pegou o emprestado do moço ali, ó, devolveu. E é isso, gente. Valeu, né? Tá vendo? E aí, né?